Olá Flávio, olá a todos. E dia 8 de março é o dia internacional de nós, mulheres. É o nosso dia. E para comemorar essa data aqui em Rolândia, acontece a oitava edição da Corrida da Mulher. Uma corrida voltada aí para o público feminino, uma corrida que já virou tradição aqui na nossa cidade. As mulheres aí mostrando a que vieram, participando aí dos esportes aqui da cidade. E para você fazer a sua inscrição e saber como vai funcionar essa edição, essa oitava edição da Corrida da Mulher, eu estou aqui com o professor Ivar, que é um dos organizadores dessa corrida. Professor, oitava edição já, né? Muito sucesso aí a Corrida da Mulher, que nesse ano cai exatamente no Dia da Mulher, dia 8 de março. Sim, essa oitava edição justamente coincidiu no dia que se comemora o Dia Internacional da Mulher em Rolândia mais uma vez. Então, está fazendo um evento totalmente voltado às mulheres. Acho que é uma das primeiras corridas do Brasil onde se faz uma corrida totalmente para a mulher. Então, hoje nós já temos inscritos quase 300 mulheres e as inscrições estão abertas aqui na Secretaria de Esportes. Ou você pode mandar também no e-mail, né? Corrida da Mulher Rolândia, arroba gmail.com, né? Você coloca seu nome e a sua data de nascimento e assim será feita a sua inscrição. E a inscrição, ela é gratuita? Precisa fazer a doação de alguma coisa? Como funciona? A corrida, na verdade, ela é gratuita, né? Mas se a pessoa puder colaborar com um litro de leite, em que nós depois estaremos destinando alguma instituição de caridade. Oi, Vário. Aproveita, explica para essas mulheres que querem participar como que é esse circuito aí, essa prova voltada só para o público feminino. Então, essa corrida, ela vai ser na distância de 5 km, né? Vai sair aqui dentro do estádio, do estádio Erick Jorge, né? E vai dar uma volta pela cidade até dar a distância e retornar novamente, né? É uma corrida, né? Que vai ter premiação para as três primeiras colocadas gerais com troféus. Também vai ter premiação nas categorias de 10 em 10 anos, né? Serão feitas premiações com troféu para essas categorias. E também nós estaremos premiando com uma medalha para todas aquelas atletas que concluírem o seu percurso. Oi, Vário. O que a gente acompanhou nas outras edições é que, assim, a mulherada que vem correr, se arruma, coloca rosa ou vem vestida de mulher maravilha, né? Mostrando aí que o público feminino está com força na questão da corrida. Olha, realmente é uma corrida festiva, né? E a mulher tem que vir, né? E mostrar a sua beleza, o seu charme, né? É uma corrida realmente para mostrar que a mulher faz a diferença. E aproveita, então, deixa o convite para a mulherada de casa, para que, como diz você, saiam do sofá e venham aqui não só comemorar o Dia da Mulher, mas também aproveitar e fazer uma atividade física. Então, é nós aqui, né? Um convite especial, né? Esse convite é feito aqui pela Secretaria de Esportes do município, pela Secretaria de Cultura também está envolvida, de saúde, a Polícia Militar, né? Os tucanos estarão também na organização. Então, nós convidamos vocês, mulheres, né? Venham participar desse evento, venham prestigiar mais esse evento que é feito para o seu dia. E como nós estamos no oitavo ano, né? Nós queremos que essa prova se torne, né? A cada ano, um pouquinho melhor, né? E para ela ir melhorando, é preciso que a mulher venha participar.